Trouxe uma cor de batom que eu amei, ela está super em alta, ela está, assim, fazendo o maior sucesso aí nas redes sociais, então nada mais justo do que trazer essa cor de batom da Avon. Gente, que batom maravilhoso! Deixa eu só dar um close no nome pra vocês. Ó, a cor do batom é essa, é o Nude Terra Cota, já anotem aí, ó, olha a embalagem, toda preta, tá cheio de marcas de dedo, né, porque somos assim, toda pau. E eu vou mostrar pra vocês como que ele é aberto aqui, ó, tá com flash, tá, porque ele tá meio escurinho, mas vejam essa cor. Agora eu vou mostrar com a câmera frontal. E eu falando aqui, não tava gravando, gente, mas o batom é esse, ó, que batom fantástico! Ele se chama Nude Terra Cota, é da Avon, mas é um batom incrível, tudo de bom. Eu vou aplicar, depois a gente vai ver se ele tem ou não diferença no catálogo, tá, da revista aí, pra vocês observarem se tem ou não, tá? Olha, ele é super macio, ó, olha isso! Ele tem esse recorte diagonal aqui, que facilita a aplicação, olha isso! Coisa mais linda, gente! Uma espinha aqui, mas não reparem, que batom fantástico! Eu estou encantada com essa cor, muito macio, muito confortável, gostoso de se utilizar o sensorial, o cheirinho meio adocicadinho, gostoso, sabe? Que típico cheirinho de batom da Avon, que coisa gostosa! Vamos ver aqui na revista se tem diferença, né, a cor que tá na revista e a cor que tá na bala. Ó, então esse aqui é o Nude Terra Cota, ó, esse aqui é a cor na revista, essa cor é a da minha boca e essa é a cor da bala. Ele parece um pouquinho diferente, né? Eu acho que na revista ele está mais rosado, mais puxado pro rosado. Vamos ver a cor que ela está usando aqui, até me parece que é essa cor, mas não, ela está usando o outro, ela está usando o Nude Caramelo, mas parece o que tá aqui. Ah, morreu aqui? Não problema. Até o... parece com o dela, né, achei super bonitão, mas aqui está diferente. Mas enfim, gurias e gurias, eu achei uma cor linda, eu estou apaixonada por essa cor real. Então ele custa R$24,99, vamos supor, né, que se ele entrar na promoção, outras cores entrarem na promoção, olha a embalagem, foi bonita. Ah, e eu quero mais cores com certeza, por que não, né? Por que não? Tem outras cores aqui no catálogo que, nossa, é de se apaixonar. Por exemplo, esse aqui, ó, o Nude Rosé, eu achei ele bem bonito também. Essa outra cor está bem bonita também, que é o Nude Bronze, eu achei ele maravilhoso. Olha que coisa linda, 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 gente. Mas enfim, Avon arrasa, né? Gente, ele é super confortável, lógico, ele vai transferir, vou fazer o teste pra vocês aqui, ó. Ó, ele vai transferir porque é um batom mate confortável e é um batom embala. Ai, que coisa mais linda, gente. Avon me nota. Me marque no perfil da Avon pra ela me enviar produtos pra trazer resenha pra vocês. Faço com o maior gosto pra vocês. Tem um vídeo que eu fiz usando uma pastinha corretora da Avon, da linha Mark, gente, que tá descontinuada. Eu não sei por que que tiraram essa linha, gente, linha maravilhosa, que é essa pastinha que eu tô usando pra corrigir minhas sobrancelhas, que ela é fantástica, assistam, gente. Beijo pra vocês, excelente final de semana e obrigado por assistir.